Meu amigo Nível Brás, que está representando o PL de Santo Ângelo. Bom dia a todos. Bom dia, Alexandre. Primeiramente, quero aqui, é uma satisfação estar no Alegrete, quero agradecer o apoio que tive da população de Alegrete, de vocês que estão aqui, muitos podem ter me apoiado nessa caminhada que possibilitou uma votação expressiva do meu nome, me tornando suplente de deputado estadual pelo PL. Em nome do PL de Santo Ângelo, quero dizer para vocês aqui que lá em Santo Ângelo nós também estamos trabalhando dessa forma. Quase que diariamente estamos envolvidos em reuniões com republicanos, com progressistas, lá também o PTB é de direita, então nós estamos fazendo uma frente também em Santo Ângelo, como vocês estão fazendo aqui, buscando tirar a esquerda, porque Santo Ângelo acho que é um dos municípios que há mais tempo o PDT, PT, essa turma aí, estão no poder. Já concorri a prefeita de Santo Ângelo na outra eleição, isso nós qualificou, eu não sou presidente do PL, mas falo aqui em nome do presidente Bruno Hesse, que dirige o PL lá em Santo Ângelo. O nosso nome está à disposição para essa frente de direita em Santo Ângelo. Vocês tenham certeza que esse trabalho que vocês fazem aqui, nós estamos fazendo em Santo Ângelo e também estamos auxiliando em todas as missões na região celeiro, também levando essa ideia, essa ideia de união dos conservadores, união da direita. Tenho certeza, principalmente os três partidos que aqui foram mencionados, republicanos, progressistas e liberais, estarão juntos, quase que na totalidade dos partidos, na busca de defendermos os princípios, esses princípios que muito bem representam a palavra liberdade. Em 2018 nós tínhamos Deus, Pátria e Família, e agora na última eleição foi incluída essa palavra liberdade, que muito bem veio a calhar. Eu fui um dos primeiros lá em Santo Ângelo a colocar a palavra liberdade, depois eu acho que, modéstia a parte, o presidente Bolsonaro copiou de mim essa palavra e vejo que está em todo o país a palavra liberdade. O momento hoje é preocupante, a gente acompanha aí essa questão das crianças, dos colégios e ao mesmo tempo percebemos que a esquerda tenta, usando dessa situação difícil, tentar empurrar a água abaixo no Congresso Nacional, a censura. E a censura nós não concordamos, mas nós temos aqui no meu amigo e companheiro de longa data, o deputado Sanderson, com quem começamos há muitas décadas na Polícia Federal, eu trabalhei 38 anos na Polícia Federal, dos quais acho que uns 25, junto com o Sanderson, saímos junto na política, e vocês têm certeza, nós estaremos, enquanto estivermos na política, estaremos carregando essas bandeiras, essas bandeiras que defendem a família, essas bandeiras que enfrentam a destruição da esquerda nesse país. Então, Alexandre, meus parabéns a você por ter aceitado esse encargo, a senhora que sai hoje da presidência deve ter lutado muito pelo PL aqui no Alegreto, com certeza, e nós estaremos lá em Santo Ângelo, nós espelhando no trabalho de vocês, para melhor conduzir as coisas da direita. Muito obrigado a todos.